Olá, meu nome é Alexandre, eu sou antropólogo e gostaria de contar um pouquinho sobre minha experiência com compostagem. As questões ambientais, elas sempre me afetaram muito, elas sempre foram pautas das minhas pesquisas e as questões ambientais, eu imaginava que de alguma forma, para elas serem resolvidas, elas teriam que estar subordinadas a uma luta política institucional. E aí eu percebi que não, que a luta política institucional é importante, mas ela não é tudo. E aí no começo da pandemia, eu estava lendo um texto muito forte, um texto muito bonito, de uma liderança indígena chamada Ailton Krenak, uma liderança dos povos Krenak, e eu percebi ali que justiça social só pode ser alcançada com a justiça ambiental. E eu percebi que pequenas ações no nosso dia a dia, elas têm um poder de transformação muito grande. E eu pensei, bom, é preciso fazer um pouco mais do que eu já faço. E eu já conheci a Ecolabora, eu conheci o Bernardo há algum tempo, e eu pensei, olha só, tem uma pessoa próxima aqui a mim que pode me ajudar com essas indagações minhas. E o curso da Ecolabora teve um papel fundamental, porque ela agiu com um grande facilitador para me aprender sobre compostagem, e aprendi como a compostagem pode ser descomplicada, ela pode ser feita em casa, e ela pode ser muito prazerosa. Então, a partir desse aprendizado com a Ecolabora, eu também comecei a perceber toda a produção do meu lixo, de toda a cadeia que envolve, tudo o que eu consumo. Então, teve esse poder de transformação pessoal, esse poder de transformação em nível de afetos, foi muito grande. E justiça social e justiça ambiental, elas estão sempre juntas, e trabalhar com pequenos passos, com pequenas ações, é trabalhar por algo maior. Música 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 Música